Enrique Batista Dufres Teixeira Lorte, nascido na cidade de Barbacena em Minas Gerais, no dia 16 de novembro de 1894, foi um militar e político brasileiro, que alcançou a patente de Marechal, sendo ministro da guerra e disputando a presidência da república nas eleições de 1960. Ficou conhecido por assegurar a ordem constitucional ao garantir a posse de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, respectivamente presidente e vice, no episódio que entraria para a história como movimento de 11 de novembro. Quando eclodiu a Revolução de 1930, Lorte servia como instrutor da escola militar, onde comandava um batalhão. Em novembro de 1944, foi promovido a general de brigada, seguindo logo depois para Santa Maria como comandante da Infantaria Divisionária, onde permaneceu de dezembro de 1944 a março de 1946. Em dezembro de 1946 foi nomeado ardido militar junto à Embaixada Brasileira em Washington. Em 1954, após Café Filho tomar posse como presidente da república, Lorte foi escolhido para ocupar o Ministério da Guerra. A escolha visava afastar a influência do general pró-Vargas, Newton e Schillac Leal, sobre os militares. Quando Juscelino e Jango foram eleitos em outubro de 1955, houve uma divisão entre os militares, pois a chapa vencedora era formada por dois candidatos getulistas e contavam com o apoio do PCB de Luiz Carlos Prestes. A eleição de Juscelino representou o ressurgimento da política varguista, fortemente combatida desde 1951. Ainda levava Jango de volta ao poder, com o maciço apoio de sindicatos e PCB. Lacerda tentou impugnar as eleições, argumentando que Juscelino não teria sido escolhido pela maioria. Afirmava que a diferença entre Juscelino e Távora, de pouco menos de 500 mil votos, correspondia exatamente aos votos de comunistas, que estavam inelegíveis desde 1946, e não poderiam ser representados no poder. Na presidência, Café Filho mostrava-se simpático aos argumentos de Lacerda. Porém, Lotte, determinava que a Constituição deveria ser respeitada, e se preciso fosse, o exército ofereceria todo o suporte necessário, garantindo o cumprimento das disposições constitucionais. Ainda assim, parte da oficialidade era favorável ao impedimento de Juscelino e de Jango. No dia 1º de novembro, no velório do general Canroberte Pereira da Costa, a crise ganhou novos contornos. Durante a cerimônia, após discurso de Lotte, o coronel udenista Jurandir de Bizarria Mamede, pediu a palavra, Bizarria, que não estava escalado para falar, fez um discurso com viés golpista. Lotte julgou que seria necessário punir o coronel, mas para isso dependia da permissão de Café Filho, pois o oficial lecionava na escola superior de guerra, órgão subordinado à presidência da República. No dia 3, Lotte entrou em contato com o coronel José Canabarro Pereira, chefe no gabinete militar, para saber a posição de Café Filho sobre Bizarria Mamede. Foi então informado que o presidente acabara de ser internado com problemas cardíacos. No dia 10, Luz comunicou ao ministro da guerra o parecer de Temístocles Cavalcante, consultor-geral da República, contrário à punição de Mamede, informando que ele continuaria lotado em seu posto, ficando protegido de qualquer sanção. Diante disso, Lotte colocou seu cargo à disposição, o presidente, aceitou a demissão, informando-lhe que o general Álvaro Fiúza de Castro substituiria. Lotte argumentou que precisava esvaziar as gavetas do ministério, assim a troca de ministros ficou marcada para o dia seguinte. A notícia da demissão causou grandes movimentações políticas e nos círculos militares. À noite do dia 10, os generais Odílio Denis, comandante da Zona Militar Leste e Olímpio Falconieri, comandante da Zona Militar Centro, reúnem-se com diversos generais e decidem não aceitar que o ministro da guerra fosse substituído. Lotte então ordena o cerco ao Palácio do Catete durante a madrugada do dia 11, além da ocupação de quartéis da polícia e da sede da companhia telefônica. Ao notar a movimentação de tropas na capital federal, Carlos Luz e parte de seu ministério refugiaram-se no cruzador Tamandaré. No navio também estavam autoridades como Carlos Lacerda, Prado Kelly e os coronéis Jaime Portela e Bizarria Mamed. Militares no forte de Santa Cruz da Barra, em Niterói, e no forte de São João, na Urca, dispararam seus canhões contra o cruzador, que era o mais poderoso da marinha brasileira. Os tiros não acertaram o navio e o ataque não foi revidado, caso o fizesse, seria grande o número de vítimas civis e militares no Rio de Janeiro. Esses foram os últimos tiros de guerra ocorridos na Baía de Guanabara até os dias de hoje. Após esse episódio, a embarcação rumou para Santos, uma vez que o governador de São Paulo, Jânio Quadros, teria aventado a utilização das tropas de seu estado para garantir a permanência de luz na presidência. No mesmo momento, o general Lott encaminhou ao senador Nereu Ramos um requerimento para que fosse votado o impeachment do presidente interino. Em conturbada sessão legislativa, o impeachment foi aprovado em regime de urgência, ainda na manhã do dia 11. Em São Paulo, o esperado apoio de Jânio não se confirma. Nereu Ramos, que já havia assumido a presidência, reconduz Lott ao Ministério da Guerra. O alto comando da Marinha, onde existia maior oposição à posse de Juscelino, acaba se alinhando ao movimento legalista. De volta à capital, Luz renuncia à presidência da Câmara. Lacerda zilou-se na Embaixada de Cuba, que ainda era uma ditadura conservadora, nas mãos do general Fulgêncio Batista. Em 21 de novembro, após receber alta médica, Café Filho informou que retornaria à presidência. Lott então o manteve incomunicável em seu apartamento, cercando-o com tropas militares, e determinando que o Congresso votasse seu impeachment, sendo esse aprovado no mesmo dia. Concluía-se assim, o chamado retorno a quadros constitucionais vigentes. No dia 24 de novembro, Nereu Ramos obtém aprovação no Congresso para decretar estado de sítio até o dia da posse. Em 7 de janeiro de 1956, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou os resultados oficiais da eleição, e a 31 de janeiro realizou-se a cerimônia de posse de Juscelino e João Goulart. Na eleição de 1960, Lott, já na reserva, concorreu à presidência da República pela coligação PT-BPSD, a mesma que elegeu Juscelino em 1955. Sua campanha foi uma das primeiras a ter um planejamento profissional, mas acabou derrotado por Jânio Quadros. Após a renúncia de Jânio, em 1961, se opôs à tentativa de golpe arquitetada pelos militares para impedir a posse de Jango, sendo de extrema importância para a campanha da legalidade de Brizola. Em 26 de agosto de 1961, dia seguinte à renúncia, fez um pronunciamento às forças armadas se contrapondo ao ministro da guerra, que era contrário à posse de Goulart. Por conta desse manifesto acabou preso. Entretanto, o Marechal se negou a ser detido por um oficial de patente inferior à sua, exigindo que a hierarquia militar fosse respeitada, só se entregando após a chegada de Nilo Sucupira, também Marechal. Lott recebeu uma pena de 30 dias de prisão, cumprindo 15, sendo três dias na inóspita Fortaleza da Laje. Declarado inelegível por falta de domicílio regular, pela Justiça Eleitoral em 1965, sendo impedido de se candidatar ao governo da Guanabara, o Marechal abandonou a vida pública. Em 12 de junho de 1971, sua filha Edna, teve sua vida ceifada pelo motorista Eduardo Fernandes da Silva. De acordo com investigações, o crime foi passional, porém suspeita-se que o assassinato tenha motivação política, Edna foi deputada estadual até ter seu mandato cassado pelos militares em 1969, sendo assassinada no período em que buscava por seu filho desaparecido e denunciava arbitrariedades cometidas nesse período. Marechal Lott faleceu no dia 19 de maio de 1984, seu enterro aconteceu sem honras militares. Leonel Brizola, governador na época, decretou luta oficial de três dias no Rio de Janeiro, e declarou que ao retornar ao Brasil, após exílio, a primeira pessoa que visitou foi o Marechal. Cerca de 200 pessoas compareceram ao cemitério do Caju para acompanhar seu sepultamento. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.